Olá, aqui é a Jonathan, do Minha Intervista de Emprego. Devido ao sucesso da aula de ontem, há muitos pedidos, muitos e-mails, o pessoal trazendo perguntas, decidimos fazer algo fantástico. Próxima terça-feira, dia 24, haverá três aulas exclusivas. Às 10 da manhã, 14 horas e 20 horas. Com assuntos distintos, das mais diversas perguntas, onde vamos trazer questões, vamos trazer soluções para as dúvidas que o pessoal nos passou. Ah, e tem mais, para aqueles que estiverem na sala de aula, vai acontecer algo fantástico. Te vejo na aula. Até lá.